Você quer ser isso agressivo, ou deixa sua burda ardendo Caralho Caralho Toma, 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 Toma Quatro paredes, eu vou sempre lá contigo, pois, ان referência mettre in conversation with our viewers Quatro paredes, eu vou sempre lá contigo, pois, ان referência mettre in conversation with our eyes Música É quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi? Não tente bater de frente Não tente bater de frente Não tem de bater no 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 frente O frente O frente O frente Oqué O lado Let's see what's great, no minha, yeah Let's see what's great, no minha, yeah Let's see what's great, no minha, yeah Você quer ser só agressivo Vou deixar sua burda ardendo Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente Não tente bater de frente Não tente bater de frente Não tente bater Não tente bater de frente Não tente bater de frente Não há certeza Não se siente bater de frente Não tente bater de frente E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto